No silêncio do deserto o meu Deus fala Deus para cala canha e o meu Deus não dá-la No silêncio do deserto estou só Sem amigos, sem família, sem hip-hop No silêncio sou pop No silêncio do deserto o meu Deus fala Deus para cala canha e o meu Deus não dá-la No silêncio do deserto estou só Sem amigos, sem família, sem hip-hop No silêncio sou pop Olhos vendados apesar de estarem constantemente abertos Não enxergo nem de longe nem de perto Como se às escuras fosse mais do que uma mixteira E se tornar-se numa escondidas rutinário dia em tempo Onde a única fonte de proteção são a mente As minhas veias, coração e intuição E como ela é masculina falha bastante Não é de se confiar e sem saber com um inimigo aproximar Só resta então juntar as mãos e olhar para cima Não com fé mas com certeza derrubar quem se aproxima Porque sozinho não consigo, este ruído é imenso Vou precisar de algum sinal que me acalme até ao silêncio Mas gostei-se eu a cair, só quero a honra de Russell Crowe Para que se lembrem da bravura que Sir carregou Meu cheira ainda se aguenta, ainda estou e mantenho Erguido em posição de batalhar A medida que te aproximas sinto-me ensurdecer Reparo que outros sentidos começam a desenvolver Começo a dar valor às coisas de uma forma diferente Mesmo sabendo que são iguais sinto algo novo lá dentro Totalmente inofensivo mas tipo escudo protesto Esta batalha é pessoal, descojo a trazer quem quiser São muitas vezes que evitamos mas eu quero encarar Qual o destino deste túnel se há mesmo algo a brilhar Não trago malas ou CDs, dei mic porque se for será Imaterial de certo não vou levar Se deixar algo em você será um algo para sempre Uma memória de quem fui e do que fiz diferente Mas se caso não for não trago argumentos no fim Irei humilde e sincero assim como vim Vim do filme, exibições, bilhetes e ação Até que sinta o meu silêncio já não seja opção Até que sinta o meu silêncio já não seja opção Até que sinta o meu silêncio já não seja opção